O brasileiro já pode comer melhor pagando menos. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em setembro. Agora, a Rita vai poder comprar o que precisa para a sua dieta sem pesar no bolso. Você entrar com 50 reais no mercado, você poder levar bastante verdura, né? Pra você fazer uma salada mais caprichada, comprar uma alface. A alface estava muito cara, a alface também caiu de preço. Então, melhora bastante pra saúde da gente, né? O preço do mamão papaya que vinha subindo nos últimos meses caiu em setembro. A queda foi de quase 40% em algumas cidades. Banana, batata e cenoura também tiveram redução nos preços. O clima é o principal responsável pela melhora nos custos desses alimentos e a tendência é que os preços continuem caindo. A gente imagina que ainda vai estar com os produtos favoráveis. No caso da cebola, por exemplo, ela está até abaixo do custo de produção. Tem muita oferta no mercado. A gente imagina que ainda para o mês de outubro e novembro, ainda tem as condições para essa baixa de preços, né? Para esse alívio no bolso do consumidor. O levantamento do preço de frutas e hortaliças é feito todos os meses pela Conab a partir de informações fornecidas pelos mercados atacadistas de todo o país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.